Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês como eu frito o meus bife. Eu não coloco gordura quase nada, só coloco um pouquinho só para poder passar no fundo da panela. E eu estou usando uma panela bem grossa. O importante gente é isso, a panela tem que ser grossa, porque se você for fritar um bife sem óleo nenhum e com a panela fina, simplesmente a panela vai queimar e seu bife não vai fritar. Então a dica é panela bem grossa, então estou usando uma panela bem grossa, aí você vai apanhar um fiozinho, um fiozinho de óleo só para não grudar. Aí você vem espalhando tudo esse óleo aqui ó. Esse óleo gente, você pode substituir ele por óleo de coco, azeite, olha então o meu bife já está aqui. Olha eu temperei meu bife com alho e sal só, mas se você quiser temperar a gosto, tudo bem. Então vamos levar lá para nós fritar esse nosso bife. Olha gente, eu coloquei já, o segredo agora é o fogo um pouco baixo, não muito baixo. E o segredo aqui é você tá virando ele, porque ele praticamente vai assar essa carne, ela vai assar né. Olha, você vê que começa a querer juntar uma aguinha, você já aumenta o fogo, você não pode juntar água. Aí a sua carne, ela vai cozinhar, não pode. Então ó, ó. Se você quer comer uma carne assadinha, você vê que não ficou nada sem óleo. Só coloquei um pouquinho mesmo, só para poder a carne não grudar. Mas, praticamente, estou fritando sem óleo nenhum, ó. A minha carne é um pouco com gordura né, então ó, ela tem um pouco de gordura. Ó, o segredo, aí você aumenta o fogo. Se você ver que tá juntando uma aguinha aqui, você aumenta o fogo, certo? Tá? Não, ela não pode juntar essa aguinha, senão ela vai querer cozinhar a carne. E nós não queremos essa carne cozida, a gente quer ela assadinha. Ó, aí a gente vai deixar aqui, ó, quando começar, você tá sempre virando, ok? Ó, você vê, ó, como ela vai ficando bem sequinha. Ó, não vai juntando água e ela vai fritando, ó, sem óleo nenhum. E fica delicioso, gente. Uma delícia. Uma tipo carne assada. Mas tem que ser na panela brosa, não pode ser na panela fina, certo? Ó, a hora que tiver esse ponto aqui, ó, aí eu vou colocar cebola. Se eu gosto do meu bico é cebolado. Você vê que ele, ó, tá bem sequinho. Hum, não tem água, não tem óleo, não tem nada. Então, gente, passa assim, bico, né, frito sem óleo nenhum. Fica uma delícia, fica muito bom. E tá aí essa dica pra vocês, como fritar bico sem óleo, sem nada. Se você gostou, dê um joinha, comenta, se inscreva. E até mais com novos vídeos. Tchau!